Música Olá a todos Novamente apareceu uma luz em uma filmagem feita com a câmera de trilha Esse vídeo não se alinha ao propósito do canal, mas a gente resolveu publicar Porque ele pode ser do interesse de alguém A gente não sabe o que é essa esfera de luz que aparece no vídeo Mas a gente não acredita que ela seja poeira, inseto ou aranha Música A gente sabe que essa esfera de luz só foi filmada porque o curiango que também aparece no vídeo Manteve o infravermelho da câmera ligado por muito tempo Em um outro vídeo aqui do canal, que também mostra luzes estranhas Há nos comentários pessoas que dizem ter filmado com uma câmera de segurança Luzes que eles também não sabem o que são E o André Miranda sugeriu que a gente desse uma olhada em um livro que trata desse tipo de fenômeno O nome do livro está na descrição do vídeo No livro, o autor diz que luz infravermelha facilita a observação desses fenômenos Deixe sua opinião nos comentários O nome do livro está na descrição do vídeo O nome do livro está na descrição do vídeo E o nome do livro está na descrição do vídeo E o nome do livro está na descrição do vídeo Amém.